A CIDADE NO BRASIL 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 Tem cheio de linha lá embaixo? Não segura não, papoca A outra papoca lá embaixo? A água está fraca lá embaixo A água está fraca agora, bicho E o peixe está subindo na linha O peixe está subindo, está fracinho, bicho Nossa batata Os Caldo Um titulo Tcharã Isso é um titulo Realizarã